Passe os olhos pela terra, minha amiga. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Eivor, você perdeu. O primeiro acampamento do Kjotvi derreteu como o de gelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do Rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim, mas antes do ataque, tem um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kjotvi nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte, em um combate individual. É... é isso que você quer? Kjotvi roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las. Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kjotvi morrer antes da batalha começar, melhor ainda para nós. Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skod e cortar a corda do destino de Kjotvi. Muito bem, guerreira de língua afiada. Que a gente viva para ouvir a canção dessa saga. Eivor, uma coisa. Bassen, Hytan, essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errada. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a ordem de Kjotvi há séculos. Vieram de Miklengard só para matar Kjotvi? Viemos. Ou melhor, viemos para Hytan poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kjotvi é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação, mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Hytan, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kjotvi já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kjotvi morra hoje. Nisso nós concordamos. A luta é minha, Kjotvi. Kjotvi só veio ver eu alimentar meu corpo com as suas entranhas. Olhem só isso. De novo. Able marca de novo a palestra para tentar me enfrentar. Peça. Me adotou a minha roupa. Hoje recupero a honra que ele perdeu. Eu vou enlumar alguém. Aqui. Contra o desleal. Eu vou fazer você implorar como seu pai, marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Você destruiu minha vida com o Seipan. Você é fraca. Igualzinho ao seu pai. Você dança melhor do que luta. Não pode evitar sua morte. Debata-se, verme. Venha, aceite seu des... Levante-se, Eivor. Não é seu dia de morrer. Não estamos sós, Kjotvi. O pai de todos está assistindo. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne para os meus lobos. Tenho um boleiro para cada corvo. Vai! Vai! Vamos! 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?